Você sabia que Botucatu é uma das cidades que vai receber o Pint of Science, o maior evento mundial de divulgação científica? Aqui em Botucatu, o Pint of Science vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio, nos bares Golden Bear e Malala. O evento é gratuito, começa às 19 horas e nós vamos receber cientistas ensinando numa linguagem super acessível para todo mundo aprender. Vamos brindar a ciência.